E aí, estamos de volta para mais uns dias de aula. A tia Yuri aqui na minha casa e vocês aí na de vocês. E aí, estão animados? Vamos lá? Olá, coleguinha, como vai? Legal! Olá, coleguinha, como vai? Legal! Faremos o possível para sermos bons amigos. Olá, coleguinha, como vai? Legal! Olá, tia Yuri, como vai? Legal! Olá, tia Yuri, como vai? Legal! Faremos o possível para sermos bons amigos. Olá, tia Yuri, como vai? Legal! Levanta as mãozinhas lá para o alto, lá em cima. Estiga, respira, porque meu Deus é grande, muito grande. Ele nos leva para a esquerda, para a direita, para trás e adiante. Antes, por isso que eu sou feliz. Se é feliz, quero te ver batendo palmas. Se é feliz, quero te ver piscar os olhos. Se é feliz, quero te ver bater o pé. Se é feliz e quer poder acreditar. Se é feliz, quero te ver agargalhar. Bater as mãos, piscar os olhos, bater os pés, agargalhar. Eu vi o sapopô na beira do rio, rio, rio. De camisa verde, a tremer de frio, frio, frio. A mulher do sapopô, foi quem me falou. Oh, oh, que o marido dela lá era professor. So, so, cantamos felizes a canção do dia. Hoje é quinta-feira, dia de alegria. Que bom, que legal que a gente está aqui de volta para mais um dia de aula. E vamos começar fazendo nossa oração. Vamos lá? Junta as mãozinhas com a tia Yuri. Vamos lá? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Se a ti me confiou, a piedade divina. Sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém! Viva o papai do céu! Olha lá. Olha só. A tia quer saber hoje, quem está assistindo a aula hoje? Será que faltou alguém hoje? Será que tem alguém dormindo? Espero que não. Vamos lá. Vou fazer hoje, hoje, eu vou fazer ao contrário de ontem. Ontem a tia chamou a primeira turminha da manhã. Hoje eu vou chamar a primeira turminha da tarde, tá certo? Depois eu vou chamar a turminha da manhã. Vamos lá. Vamos começar pelo Guilherme Félix. Cadê o Guilherme Félix? Está presente? Hum, levanta a mão. Porque está aqui, tia. E a Cecília Melo? Está presente? Hum, legal, Cecília. Muito bem. E a Cecília Brito? Está presente? Levanta a mãozinha. Cecília Almeida, cadê você? Ah, está aí. Muito bem. E cadê o Pedro Nivaldo? Está presente? Hum, quero ver todo mundo assistindo a minha aula, hein? E a Elisa? Elisa, cadê você? Isso, Elisa. E o Murilo? Murilo Gomes. Está assistindo? Muito bem, Murilo. Continue assistindo. E o Eric? Eric Miguel. Está presente? Isso. João Nicolás. Cadê o João? Olá. Muito bem, João. E a Júlia Sofia Mota? Está aí? Hum, e a Elô? Cadê a Elisa? Ah, Elô. Oi, Elô. Muito bem. Eu acho que eu não esqueci de chamar ninguém, né? Acho que chamei todo mundo. Mas daqui a pouco eu chamo mais alguém, tá certo? Vamos lá. Olha só. É a aula de hoje, é a continuação da aula de ontem. Ontem a gente falou sobre higiene, não foi? Como escovar os dentinhos, o que é que a gente deve fazer antes das refeições e depois das refeições, né? Falamos um pouquinho do banho. E hoje a tia vai falar mais um pouquinho sobre o banho. O que devemos fazer durante o banho. Quantas vezes a gente deve tomar banho? A gente deve dormir sem tomar banho? Não, a gente não fica legal. Não é só porque fica, não fica cheirosinho, né? Mas é falta de higiene, a gente pode ficar doente, pode começar a coçar a pele, criar carocinho. E pode ficar muito doente, tá certo? Então a gente deve tomar um banho, bem gostoso. Acordar de manhã, tomar um banho. Tomar o seu café, escovar seus dentes. E ir pra escolinha, quando a gente estiver de volta na nossa escola Sagrada Família. Tá bom? Então pra tomar banho a gente precisa de sabonete, não é? Quem gosta de tomar banho com bucha, ó. Esponja, esponjinha de tomar banho. É muito legal. Passa todo o corpo, na saquicila, todo o corpo do pescoço. Fica bem cheirosinho, tá? Eu sei se vocês chegam na escola tão cheiroso que eu adoro. Depois coloca shampoo. Pede pra mamãe colocar shampoo pra vocês não colocarem demais, senão pode derramar. Então coloca shampoo, fecha o olhinho pra não arder o olho e deixa a água cair na cabeça. Não é assim que vocês chamam banho? Pronto. Depois disso estão tudo cheirosinhos, limpinhos, lindos e maravilhosos, não é? Mas tem outras coisinhas que a gente precisa fazer também, não é? A gente precisa deixar nossas unhas limpas, cortadinhas, sem sujeirinha. Porque se vocês colocarem a mãozinha na boca, as bactérias estão nas unhas, vão pra barriguinha de vocês. Vai doer a barriguinha, não é? Tem várias coisas. No nosso livro hoje, ó, nós vamos falar sobre higiene. Olha só. E aqui tá mostrando que a gente deve cortar as unhas, limpar as orelhas. Isso tudo a mamãe faz, não é? Tomar banho, lavar bem as mãos. Sempre quando tá gripada, a gente precisa limpar o nariz, sempre tem um paninho diferente, específico. E mais ainda agora, a tia lembrou agora, depois desse coronavírus, a gente vai ter ainda mais cuidado em estar sempre lavando a mão com a sua toalhinha. Cada um com a sua toalhinha, escovar os dentinhos. Não pode pegar a toalhinha nem a escovinha do colega. Cada um tem que ter a sua escovinha, né? Não pode nem de brincadeira pegar a escovinha do colega e colocar na boca, nem da mamãe, nem do papai, nem do irmão, nem de ninguém. Cada um tem o seu. Você tem que ter o seu sabonete, a sua escovinha e a sua toalha. Até a tia colocou aqui uma toalha que se enxuga. Quando tomar banho, né? Se enxuga, né? Direitinho pra ficar cheirosinho. Depois coloca um perfumezinho. Então, assim, hoje aqui na nossa tarefa, a tia Yuri vai mostrar pra vocês o que deve ser feito. Olha só. Destaque lá no material de apoio, a tia mostrou lá no finalzinho do livro. Que a tia já destaquei com ele. Ó, que é esse daqui. Destaque as imagens do material de apoio, que representa alguns hábitos de higiene. Observe as imagens com atenção e cole cada um no seu espaço correspondente. Olha só. Aqui tem as sombras. Só as sombras, não é? Vocês vão observar qual dessas imagens são iguais a essa daqui. A essas aqui. Vamos contar quantas tem aqui. Uma, duas, três, quatro. Quatro imagens. Então, vocês vão recortar e cortar. Lá. Tá certo? Muito bem. Vamos para a próxima tarefa. Agora vamos continuar com a nossa chamadinha, com a turma da manhã, né? Que a tia não chamou ainda a turma da manhã. Vamos lá? Liz Victoria. Onde está a Liz Victoria? Tá aí, assistindo. E a Mirela Valentina? Ó, Mirela. Coisa linda. João Guilherme. Cadê o João Guilherme? Faria de Almeida? Hum, muito bem. E o Juan? Juan. Muito bem. Todos assistindo a minha aula. Marina Rangel. Cadê você, Marina Rangel? E a Marta Miranda? Tem duas marinas. Minhas lindas marinas. Marina Rangel e Marina Mirela que estão me assistindo, tenho certeza. E cadê a Júlia Sofia? Hum, Júlia Sofia Alves. Porque a gente tem uma Júlia Sofia volta, não é? Lembrando que a gente tem duas Julinhas também. A gente está fazendo a aula para a turma do maternal. Mato, time e vez pertinho, não é? E aqui tem mais alguns, ó. Sara Pacheco. Heitor. Heitor Santos. Liz. Maria Liz. Ana Sofia. Lara Beatriz. João Pedro. Davi Lucas. E Isabela Domingos. Muito bem. A tia está muito feliz se vocês estão todos assistindo minhas aulas, tá certo? Caprichem, tá? E façam as tarefinhas, tá bom? Dá um okzinho lá para a tia. A tia sabe o que vocês estão fazendo sempre que possível, tá bom? Não precisa ficar perdendo mamãe e papai, tá bom? Aí vamos para a outra página. Hoje nós tínhamos duas páginas, não é? A página. A página 34, que a tia já explicou, não é? E a página 35. Com essa página a gente vai finalizar o nosso livro, tá bom? Olha só. Essa daqui é bem facilzinha. Temos três imagens aqui. Olha só. O Tony, que é esse menininho aqui, naquele outro a gente viu aqui, não era? E aqui a gente tem o Tony. Olha só. O Tony está brincando com o seu cachorro e sua mãe chama ele para lanchar. O que é que ele deve fazer se ele está brincando com o cachorro? E ela está chamando ele para lanchar. O que é que ele deve fazer? Hum? Lavar as mãos com sabonete, tá certo? Não podemos pegar os nossos animais. Eu sei que vocês podem ter animaizinhos em casa, outros não. Mas não devemos comer sem lavar as mãos, não é? Porque eles também têm bactérias, têm germe e podem fazer com que a gente fique doendo. Então, olha só. Sua mãe chamou ele para lanchar. Que hábito de higiene ele deve realizar antes de comer? Contorne a imagem que indica a atitude adequada. Antes de lanchar, antes de lanchar, ele deve limpar o nariz? Não, não. Se ele estava brincando com o cachorro, ele deve limpar o nariz? Não. Ele deve cortar as unhas? Ou ele deve lavar as mãos? Hum, muito bem. Lavar as mãos. Então, você vai fazer um círculo no Tony, na imagem que o Tony está lavando as mãos, tá certo? Esta é na página 35. E com essa tarefinha, a gente finaliza o nosso livro 1, tá bom? E a partir de segunda-feira, nós vamos iniciar com o livro 2. Prepare o livro 2. Caprichem nessas tarefinhas, que aí a gente já vai para uma nova etapa, novas atividades, livro novo, bem legal, muito, muito deverzinho legal, muita brincadeira, tá certo? Então, eu aguardo vocês na segunda-feira, tá bom? Um beijo da Tia Yuri. Fiquem com Deus, tá certo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.